Fala família, aqui tá falando com o Anki do K3ZM e hoje galera eu trouxe mais um vídeo que a gente tem aqui em casa Galera, vocês já se inscrevam no canal, já vai se inscrevendo aí, curto o vídeo e compartilha E compartilha pra todo mundo, se a gente tá falando, a Netflix é uma partida pra todo mundo E a partida de notificação aí, se você não é perdido, eu bora com mais uma partida aqui de Fortnite E quem não viu os vídeos antes desse, vai lá correndo pra ver que tá muito da hora Se inscreve no canal que eu vejo que todo mundo vê o vídeo, mas não se inscreve, por favor, se inscreve no canal aí Bora Ai ai Fala rapaziada Fala rapaziada Fala 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 E agradecer o motorista, né, que aconteceu a pessoa. Bora. Vai cair bastante cara aqui, tem muito... Muitas vezes quando cair aqui, cai bastante cara. Não tem nada, gente. Ali é uma. Bora aqui na caia, que é na casa. Aqui é uma pessoa aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. A primeira aqui, ó A coisa é adequada, né? Rapaziada Vai continuar Ok, vamos lá Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui o seu, Jesus Me ajuda aqui mesmo Olha o peixoto, mano Com seu fama Você tem um shield aí, velho? Nossa, mano Fé fora, hein? Que? Ah Ficou assim O cara saiu do nada Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Nossa, eu tô ferrado O que que eu faço? Gente Tio 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 o o o o o Nossa, ele vai tentar salvar o outro. Ainda bem que o olho da safe não tá meio longe. Ainda bem que eu aguento. Eu vou ficar aqui só com o solo. Vai ser o que vai estar formando. Pior que eu não tenho bala. Agora tá fora. Puta merda. Vou ter que deixar o... Vou usar o kit magic lá no olho da safe eu acho. Vamos lá. Vou usar o helicóptero. Não vem não. Não vem não. Não vem perturbar não. Não vem não. Não vem não. Não vem não. Aqui ó. Ele tá ali na frente. Não vem perturbar. Eu vou deixar nisso lá, aqui né, eu tô indo pra cima, eu quero que ninguém me incomode. Deve ter cara aí na agência, com certeza. Não, não, eu ia subir aqui, mas não ia subir aqui. Tem um cara aí. E aí? 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 Não! Peguei e mandou, deixei com o cara errado, nossa, pior que essa evita longe pra caramba, oh meu deus, ai que merda que eu fiz, Mano, eu to sem material, se um cara vim pra cima de mim eu to ferrado, como aquele cara que vai vim pra cima de mim vai querer vim pra cima, meu deus, existe um cara mais ferrado do que eu, bora ir pra sair, Tem um barco ali, pega aquele barco, vai, 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 pega o barquinho, acho que amigo dele fugiu, fugiu nada, amor, Vamos lá? Vamos lá. Não tem que vazar. Se eu morrer pacífico é muita vergonha. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Fugiu Não! Ah mano Que era mói velho Ai meu Deus, vai faltar uma fantira aqui Quase velho Quase, quase, quase Isso Esse cara é chato Essa daqui a gente ganha Se inscreve no canal Família Curte o vídeo Apertar no sininho A notificação Para não perder os vídeos Ó Ai Essa daqui a gente ganha Essa daqui a gente ganha Não é possível É possível a gente não ganhar nos vídeos É melhor É melhor não Será que minha equipe era nude e tal Para ver É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor Tá Na casa que fica Tem um vinho aí Ele te lembra aí Não quero sair da casa Vamos lá. 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 Vamos lá.